E assim sendo, pessoal, tenho certeza, o Brasil tem tudo para dar certo. Acredito em Deus, tudo para a minha vida passa por Ele. Todo dia dobro meus joelhos e rezam o Pai Nosso, pedindo para Ele que nos oriente ao longo do dia com boas ideias, que não aceite provocações, que se segure, que o objetivo maior é o nosso Brasil. E por último, por ser mais importante, os nossos operários de laranja e azul. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima oportunidade e que Deus abençoe a todos.